A senadora Leila Barros, do PDT, fez um trabalho importantíssimo na versão revisada do Marco Legal dos Games. Por isso a gente vai esclarecer nesse vídeo que é um corte da minha entrevista lá para o podcast Farofando, do site Farofeiros. Não esquece de dar um like, de compartilhar nas redes sociais, eu estou fazendo cortes aí de todo o material que eu produzo durante a semana para vocês também assistirem junto comigo. Vamos ver essa conversa que foi muito boa. Por exemplo, dos DevKits, que foi uma coisa que as associações regionais colocaram. Então as coisas aconteceram no paralelo, entendeu, Rodrigo? Sim. Elas aconteceram no paralelo. Agora a gente chega a 2024, finalmente foi aprovado, né? Graças, obviamente... A gente tem que... Eu não tenho nem palavras para falar do trabalho da senadora Leila Lopes, né? Que ela... Leila Barros. Leila Barros. Meu Deus, Leila Lopes, que coisa. É o meme. O meme persiste na cabeça da pessoa. Meu Deus. Não faz corte, filho. Pode fazer. Meu Deus, fodeu. A senadora Leila Lopes. A senadora Leila Lopes. Meu Deus do céu. A senadora Leila Barros, o trabalho dela foi... Ela deu vida para o negócio. Ela fez o negócio acontecer. E no meu ponto de vista, não sei se você concorda, Pedro. Eu acho que, obviamente, a sua opinião vai ser muito melhor embasada que a minha. Ela carregou esse filho nas costas agora. A redação do projeto, o que foi aprovado, as duas casas, no Senado e na Câmara, eu só tenho elogios. É, você viu muito a parte pública, né? Sim, eu vi a parte pública. E nunca disse a senadora Leila, não. Você viu a parte pública, né? Eu vou falar alguns bastidores aqui. Principalmente porque a Leila, se você olhar, eu fui o único jornalista que entrevistou ela sobre o Marco Legal. E eu insisti para essa entrevista acontecer. Sim. Muito, assim. Qual que é o lance da Leila? Ela é uma senadora... Hoje ela está mais na centro-esquerda, mas ela já foi uma pessoa mais... Nunca vou dizer que ela foi bolsonarista, nunca aconteceu isso. Mas ela era mais conservadora. Se eleger um pouco pela pauta feminista, mas, por exemplo, ela acha que era contra o aborto. Eu estava vendo até as campanhas antigas dela. Porque o setor do esporte também é muito conservador, tem esse problema também, que é uma coisa muito complicada. A Leila se enfiou numa roubada em 2019. E eu não sei se você lembra. E se você procurar no arquivo do Drops, você vai achar um texto que eu detonei ela, inclusive. Teve uma discussão a respeito da lei dos esportes. Sim. E ela participou, ela foi a relatora da discussão e foi um desastre, assim. Porque a galera do setor de esportes... Se a galera deve... Tem as tretinhas internas, a galera do esporte é terra arrasada, assim. Eles odeiam a presença do Estado. Eles não querem regulação nenhuma. Eles querem usar o governo federal e o legislativo para ganhar mais dinheiro. Então a discussão foi um desastre. E a Leila ficou com esse trauma, assim, que ela não conseguia se posicionar a respeito disso. Tanto que muito do discurso da Ana Moser de falar que game não é esporte vem do trauma da Leila. A Leila se enfiou numa roubada e não conseguiu regularizar a questão dos esportes. Então elas estavam fugindo desse assunto. O que é que aconteceu, Rodrigo? Deixa eu voltar um pouco, mas eu vou explicar a história da Leila completa. O Kim faz o marco legal, o texto é uma porcaria, o texto é reformado. E aí acontece uma coisa que o Márcio, filho da Ring, fala muito, que ele fala da noite da grande traição, que é o seguinte, o Lula ganha as eleições. É, eu gosto do Márcio que ele cria, assim, imagens, mas é nem isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando é que entram as apostas, a invasão das apostas? O pessoal falou muito do senador Irajá, mas aí entra um pouco antes disso. Porque o autor do PL 2796 foi o Kim, mas quem relatou o projeto foi o deputado Darcy de Barros do PSD, que é do mesmo partido do Irajá. Ele entra em contato com a galera dos Fantasy Games e ele bota aquele jabuti no projeto. Só uma correção nesse corte, tá, gente? Desculpem aí a falha do microfone. O deputado é o Darcy de Matos, não o Darcy de Barros. Tá bom, gente? Vamos lá. Projeto. Quando os desenvolvedores já mexeram no texto, galera ligada à RPG, galera ligada à Abra Games mexeram no texto, deixaram o texto legal. Botam essa merda de Fantasy Games, o Lula ganha a eleição e a matéria vai pro Senado. E aí no Senado, o Irajá começa a bombardear de propaganda. O que a Leila fez de bom? Bom, a galera ficou indignada com isso e começaram a me explicar a história também depois. Eu não vi esse movimento do Darcy. Quem acompanhou isso foi o Márcio. Quem acompanhou isso foi mais os devs. Quando o Irajá começa a bombardear, isso causa uma confusão. Porque ninguém sabia o que é o que é Fantasy Games. Ninguém sabia. O próprio Márcio também foi consolidando a definição dele. Eu entrevistei as pessoas do Fantasy e aí a gente concluiu que, de fato, era uma galera das apostas. A gente viu a galera em evento do Jogo do Bicho. A gente viu a galera... É a mesma turma das Betts. Sim. E a gente viu essa invasão e aí houve uma mobilização em Brasília. Inclusive a gente fez uma reunião até com uma deputada em Brasília. E essa mobilização não foi só com a esquerda. Teve gente que conversou com a Damares. Teve gente que conversou com o Sérgio Moro. Foi uma loucura. E aí a Leila viu aquilo. Ela lembrou da história dela de 2019 e falou... Vou começar a pegar isso aqui. E mesmo ela pegou com muito medo. Porque ela tinha medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a discussão dos esportes. De ela pegar e ser uma roubada. Ninguém decidir nada. E ela ficar vendida na matéria. Ela pegou... O senador Flávio Arnes deu bastante suporte ali dentro do Senado. E aí é importante a gente falar às vezes do trabalho que não fica tão visível. Porque essas pessoas não querem inclusive colher louros. Quem articulou para a Leila trabalhar muito bem foi o Randolph. O Randolph que não pegou o holofote de nada. Não falou sobre esse assunto. Mas a assessoria e o corpo de assessores dele fez a matéria tramitar muito bem. Outro cara que impediu as apostas de vencerem com emendas. O Jax Wagner. Não sabe porra nenhuma sobre games. Mas foi lá e colocou emendas para preservar o texto sem os fantasy games. A Leila abraçou muito o projeto. Mas eu não estou querendo tirar o mérito dela. Mas teve um trabalho conjunto de muito mais gente. Com certeza. Entendeu? É isso que aconteceu. E quem ficou a favor dos fantasies? O Irajá. Viajou com o Flávio Bolsonaro. E conversa com o Carlos Portinho. Que conversa com o Jorge Seif. Esses quatro cavaleiros do apocalipse foram lá fazer negócios em Vegas. E queriam empuxar o setor das apostas. Para transformar na verdade todos os bets em fantasy games. Sim. Nem dentro da extrema direita houve concordância em cima disso. Porque por exemplo o Eduardo Girão. Que é mais ligado aos evangélicos. Ele ficou contra. A Damares. Que é uma líder evangélica. Ficou contra. O Moro que não sabe bem o que faz ali. É um perdido na estrada. Também resolveu ficar contra. Então foi um negócio assim. Eles ficaram perdidos. Tanto que quando a Leila aprova no Senado por unanimidade. O Portinho tem a palavra e ele não fala. Ele abandona o plenário. Ele nem se opõe. Porque a maioria foi formada. Então eles não tinham como vencer. Matéria. Então foi um negócio assim bem voto a voto. Eu interferi diretamente. Eu reclamei para as pessoas que estavam articulando em Brasília. Eu falei. Gente, me falem o que está acontecendo. Porque eu estou vendo no Google News. A gente vai perder. Tipo... Os fantasy botaram dinheiro na imprensa. Para reverter a matéria para eles. Tanto que teve aquela... Já saindo do Senado. Já indo para a Câmara. Teve aquele... Aquela... Desculpa. Eu não lembro o termo correto. Mas teve aquela apresentação. Que o... Tanto o pessoal do fantasy. Como o pessoal dos devs, principalmente. E sociedade civil. E teve muito pesquisador também. Teve que ir lá. Explicar. O porquê apostas. Não devem ser inclusas. Na parte de games. Aquilo foi no dia 20 de setembro de 2023. Uma reação toda do setor. Com apoio do governo Lula. Ministros estiveram ali apoiando. A Abra Games também apoiou, né? Oi? A Abra Games também apoiou, né? Ou não? A Abra Games, ela apoiou o PL... Apoiou o PL quando o texto do Kim foi modificado. Hum. Quando... Uma... Tem uma parte dessa história que eu vou contar daqui a alguns dias, tá, gente? Tá bom. Mas isso a gente vai segurar por enquanto. Tá bom. Mas Abra Games era a favor do texto reformado. Quando entram os fantasy, ela fica contra. Quando o... Há uma reação contra os fantasy, ela fica a favor contra os fantasy. Ela se mantém junto com os desenvolvedores, na verdade. E ela vê a questão da infiltração das apostas. Mas o que eu ia falar é que, assim, no dia 20 de setembro, o que aconteceu? E é importante falar. Ministério da Cultura, Ministério da Fazenda, apoiaram os desenvolvedores. E aí a gente vai chegar no veto do Lula, que tem uma... Aí tem um outro conflito, de uma outra natureza.